Música Beija minha boca e eu me pego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa só é linda, mas eu trago um louco Ela é casada, mas quer separar Então deixe o seu marido e vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, vá me vir pra cá Sou eu seu defensor e vou te proteger Quero viva! Viva! Sou ela sozinha Quero ouvir! E outro sobre aproveitar Perdeu o pai Mulher não nasceu pra sofrer Com certeza, respeite o que eu vou te dizer Ser batiga e maltratável Eu dou o que ela quer trazer Beija minha boca e eu me pego todo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa só é linda, mas eu trago um louco Ela é casada, mas quer separar Então deixe o seu marido e vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, vá me vir pra cá Sou eu seu defensor Irmão, só as mulheres Só as mulheres Recada, recada Pode falar com toda convicção E eu soube Outro soube aproveitar, meu filho Perdeu o pai Mulher não nasceu pra sofrer Rescute o que eu vou te dizer Ser batiga e maltratável Eu dou o que ela quer trazer Perdeu o pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha Outro sombra aproveitar Perdeu o pai Mulher não nasceu pra sofrer Rescute o que eu vou te dizer Ser batiga e maltratável Eu dou o que ela quer trazer Ser batiga e maltratável Eu dou o que ela quer trazer